A gente vai falar sobre o Direto ao Ponto agora, o Direto ao Ponto é Jair Ventura e o Chamusca versus Jair Ventura, os prós e os pontos de cada um deles, a torcida dividida, e eu dizendo que você... E aí, Direto ao Ponto, por que você é favorável à vida do Jair Ventura? A favorável à vinda do Jair Ventura? Só se eu estiver morto, sou completamente contra a vinda do Jair Ventura, não sou favorável Foi o que eu falei aqui, foi o que eu falei aqui no início, mas o pessoal estava falando aí no chat que você era favorável ao Jair Ventura, eu falei, cara, eu desconheço disso Não, não, sou completamente contra a vinda do Jair Ventura, acho que não agregaria nada para o Botafogo, eu ainda tenho amor próprio, eu não quero ver o Jair Ventura perto do Botafogo tão cedo, irmão Você pode achar que o trabalho que ele fez no Botafogo lá pelos ídolos de 2017 foi o melhor trabalho do Botafogo dos últimos anos, mas o cara falar o que ele falou do Botafogo para depois sair, eu não quero mais saber de Jair Ventura no Botafogo, nunca mais É isso aí, mas falando agora sobre o Direto ao Ponto, essa é uma questão bastante interessante porque a gente estava falando sobre o Chamusca, também sobre o Chamusca, e que tudo tem limite a gente está, obviamente que a gente não é favorável, obviamente não, a gente a princípio dentro daqui é uma unanimidade aqui por acaso, de ninguém ser favorável à saída do Chamusca nesse momento, mas também é unânime do jeito que a banda está sendo tocada, do jeito que está indo... Não tem condições Não tem condições, né? Então, sim, ou ele mostra rapidamente uma evolução do time, na minha opinião ou ele vai acabar, o Botafogo vai acabar tendo que tomar uma desidude mais drástica para evitar uma perda maior ao longo do ano E aí eu queria saber de você, o que você acha disso tudo lá? O que você falou para o Fabiano lá, que pode falar aqui também? É a primeira vez na história do Botafogo que a gente tem um diretor de futebol O que um diretor de futebol precisa fazer num momento desse? A gente precisa entender que agora existe uma hierarquia no Botafogo E o Freeland precisa entender que dentro dessa hierarquia, ele tem que cobrar o técnico Porque ele é diretor técnico Se alguma coisa está fora daquilo que está programado, daquilo que está planejado para acontecer Para que os resultados que foram traçados lá atrás, que impactam diretamente nas finanças do clube Impactam diretamente na maneira como o clube precisa ser gerido O Freeland tem mais do que a incumbência, nesse momento De chegar perto da comissão técnica e dizer o seguinte Ó meu amigo, a gente está avaliando aqui que Defesa jogando baixo o tempo todo está errado Se você está dizendo, por exemplo, para a defesa jogar baixo o tempo todo e está abrindo um buraco no meio Vamos rever essa situação Agora, se você está dizendo para a defesa sair, a defesa não sai O problema é estar com os jogadores Vamos conversar com os jogadores por que isso está acontecendo Alguma coisa precisa ser feita Não há menor sombra de dúvida O diretor de futebol tem também Essa obrigação Ele tem também essa incumbência De cobrar resultados Do técnico É assim que funciona numa empresa Dentro da organização É assim que funciona E se não está dando resultado Se não está gerando resultado Tem que ser cobrado Claro que precisa Só não pode pedir paciência para a torcida Isso eu sou contra A torcida não tem que ter paciência não A torcida tem mais é que botar para fora Porque ninguém merece ficar doente por causa do Botafogo Só acho que a torcida não pode Isso não pode morrer no coração da torcida Agora Do portão do clube para dentro Se a gente está falando em profissionalismo Se a gente está falando, por exemplo Em um novo modelo de gestão E a gente está falando disso De uma forma muito específica Para futebol, para esporte Tem que existir cobrança O Chamusca tem que se sentir cobrado sim Pelos seus superiores Se o jogador se sente cobrado pelo técnico Tem que ter meta, óbvio Tem que ter meta Tem que ter resultado Tem que ter uma série de coisas Até o momento a gente não enxerga E no começo do programa A gente está até falando Sobre uma possível eliminação Para a Copa do Brasil Isso não pode estar Sabe De jeito algum Essa expectativa Exatamente no horizonte De ninguém dentro do Botafogo Então Se não chegar agora Chamar o Chamusca E fizer esse tipo de questionamento Corre o risco de você A Copa do Brasil É No meu ponto de vista Da onde o Botafogo Pode ganhar dinheiro Não é ser campeão Não vai ser Passa por essa fase De repente passa pela próxima E acabou Vai pegar um adversário Mais ou menos aí Que vai eliminar a gente Mas não pode ser O ABC de Natal Na segunda fase Então assim Está na hora sim Do Chamusca Ser cobrado internamente Não sei se está sendo Se não está sendo A gente não tem essa informação Tomara que a gente não tenha Porque eu acho que Isso tem que ser cuidado Internamente Como a gente sempre cobrou Mas isso também Não Isso também Não é uma coisa Que a gente não possa aqui Estar comentando E conversando O Freeland tem meta E o Chamusca também E se o Chamusca Não atinge a meta dele O Freeland também Não vai atingir a sua Então o Freeland Tem que cobrar Do Chamusca Não tem jeito Para que ele atinhe a sua meta Então assim Botafogo hoje Para se reconstruir Vai ter que trabalhar com meta E a coisa vai ter que ser bem Estruturada nesse sentido Então a gente realmente tem Que Nós como o Targo falou muito bem A torcida Não tem obrigação De ter paciência Ainda mais por tudo Que a gente tem passado Ao longo desses anos Porque tem que ter paciência A eles lá dentro Analisar friamente A situação como um todo E o Freeland tem metas E tem que cobrar Do Chamusca Obviamente que ele também Cumpra as suas metas É o mínimo que a gente espera Dessa De um Começo de profanalismo Que pelo menos o Botafogo Está aí no discurso Dizendo que Está implementando Eu quero perguntar Uma coisa para o Gajo O Gajo vai lembrar disso Teve uma vez Que eu Foi até uma coisa particular Que eu pedi para o Gajo Umas informações Uns conselhos Que eu queria saber Gajo Como é que você estrutura Um projeto Você Como é que você faz Para estruturar um projeto E Uma das coisas Que me chamou muita atenção Nas coisas Que ele estava me ensinando É que No decorrer Da execução De um projeto Você tem Momentos Onde você Tem Os freios De arrumação Onde você tem As correções De rumo Toda vez Que uma coisa Está se desvirtuando Daquilo que precisa Acontecer Você lembra disso Gajo Não faz muito tempo Não Não Então Você Por exemplo Enxerga Que Seria Agora O momento Para fazer Essa Essa Uma espécie De uma correção De rumo Entender O que está funcionando O que não está funcionando Tecnicamente Dentro de campo E Trabalhar Em cima Dessas mudanças Ou você Por exemplo Acredita Que Não vai ter Muita Eu sei que você Já respondeu Isso no começo Do programa Que eu perdi Mas você Não acredita Que tenha Muita saída Para o chamus Que ele vai acabar Por exemplo Deixando o comando Técnico Do Botafogo Como é que você Como é que você Pode saber Alguma coisa Do comer Do programa Que você Estava aqui Que assim que eu Cheguei aqui Vocês falaram A opinião Unânime De vocês É que vocês Não querem A saída Do chamus Depois você De novo Você vai entender Melhor Mas na verdade É o seguinte Na verdade É o seguinte Em qualquer Projeto Você tem Primeiro que você Tem que ter Um planejamento Então Sim É o caso Do CEO Que está entrando Agora Jorge Braga Eu espero Que ele chegue Veja o que tem De planejamento Do Botafogo Refaça tudo Que deve ter Muita coisa errada E a primeira coisa Que ele tem que fazer É um plano De 100 dias Como está colocado lá De ser um plano De 100 dias Que é muito utilizado Agora a gente Fala com um plano De 35 dias Mas assim Em geral O cara fala De um plano De 100 dias O cara tem que chegar E fazer alguma coisa Rápido Não dá para você Fazer aquele planejamento Que vai ficar pronto Daqui a 5 anos Isso não funciona Na velocidade De hoje Da informação Da gestão Isso não funciona Tem que fazer O que chama De ganhos rápidos O pre-pins Lá que se fala O negócio tem que ser Objetivo Rápido Para isso Você precisa montar Um planejamento E aí É barriga no balcão Você tem que estar Todo dia acompanhando Se o que está sendo Foi planejado Está se desenhando No dia a dia Para exatamente Quando você vê Alguma coisa Que está desvirtuando Ou ter algum problema Para a implementação Isso não está nem desvirtuando Para a implementação De alguma coisa Que no caso do Botafogo Seria um time adequado Para disputar Uma série B Pelo menos Uma intenção Clara De voltar Para a série A Você tem que verificar Se o que está acontecendo Agora Está fazendo Com que você Entenda Que você vai atingir Esse objetivo Lá na frente E não é o caso E já não é o caso Ou se O que está sendo Planejado Não está conseguindo Ser cumprido Por alguma limitação Que você tenha De recursos Ou de pessoal E você tem que Prover Os caras Dessa necessidade Seu amigo Você não está conseguindo Fazer os caras Sair do departamento médico No prazo estipulado De 15 dias Na média Lá do jogador O que está acontecendo O problema é o médico Está faltando marca Está faltando equipamento O que está acontecendo A gente sabe que tem limitações Mas diante das limitações O que a gente pode fazer Então é o que você falou É o famoso Barriga no balcão É dedicação Sem dias Sem sair do clube Olhando o que está acontecendo O que foi planejado Para a série B E ir consertando o rumo À medida que isso vai Vão as coisas acontecendo Se possível Diariamente Né Eu falo do checkpoint Né Eu estou em projetos Agora que todo dia Às 18 horas Eu faço um checkpoint Com a galera Sobre todos os projetos Que tem em andamento Para saber o que Que tem de importante Precisa tomar Alguma decisão Né Hoje por exemplo A reunião Demorou meia hora Porque a princípio Não tinha nenhum ponto Que 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 Divesse Que demandasse Um pouco mais de atenção Até falei Está tudo certo mesmo Não tem nada Dando errado Não é possível Tem que ter uma coisa Dando errado E não tinha Eu sei que amanhã Vai aparecer Alguma coisa errada Mas tem que estar preparado Então resumidamente É isso Você tem que fazer um plano Um plano detalhado De De rápida atuação Porque você precisa De Nem 100 dias Porque Quando é que é o campeonato brasileiro Era em maio É Final de maio Ou junho Não sei se é maio ou junho Pois é Então tem que ser um plano De 60 dias Ou de 100 Acho que é final de maio Se não me engano Mas mesmo que seja maio Então tem que ter um plano De 60 dias Que dê garantia De que vai ter um time Em condições De atingir Os objetivos da gente Se não estiver acompanhando Isso de perto Vai descobrir No meio do campeonato Quando já tiver A vaga indo para o Brejo O que é o campeonato brasileiro 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 O que é o campeonato brasileiro